Pepepepepepepepepepepepepepepepepepebrava Tudo na Brasília dentro do loteamento só pegar o oliveira na ajudaria mesmo como seu G3 dormiu e cremecia o complexo e quando parava com os cria só dava papo reto querido por geral, bandido destemido Além de ser patrão, ele era nosso amigo e a marca da BMW era logo da empresa e papudo nenhum ele abaixava a cabeça, vai e baixe a fé Deixou a família cê vê, nós começa a chorar quando nós lembra de você Maior saudade mano, mas você deixou um legado E o bloco tá na pista, e já montou o quadrado e se brechar É só deixar subir Bota, 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 bota os fuzio pro óculos Bota, 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 bota os fuzio pro óculos Bota os fuzio pro óculos Quem gostava dos jimim, bota os fuzio pro óculos Quem gostava dos jimim e se brechar É Só deixar sumir Bota os fuzio pro óculos Quem gostava dos jimim, a trampa do Salomão tá com saudade O Jimim, a trampa do professor tá com saudade O Jimim, a trampa do complexo tá com saudade O Jimim e se brechar É Só deixar sumir O que é trampado pra me dar com saudade do gipim O que é trampado, bota a ponta com saudade do gipim Que saudade, que saudade, que saudade do gipim Quem gostar é o do Oliveira, levanta a mão do outro aí Levanta a mão do gipim, vai, divina sim Que saudade do gipim 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 Que quebrava tudo na Brasília dentro do lotia mesmo Só pegar o Oliveira ajudaria mesmo Com o seu G3 dormiu e estremecia O complexo enquanto parava com os cria Só dava papo reto Querido por geral, bandido destemido Além de ser patrão, ele era nosso amigo É marca da BMW, era logo da empresa E papo do nenhum, ele abaixava a cabeça Vai e baixa a flor, deixou a família se ver Nós começa a chorar quando nós lembra de você Maior saudade mano, mas você deixou um legado E o bloco tá na pista, e já montou o quadrado E se brechar, é aço, é só deixar subir Bota, 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 bota os fuziopuoc Quem gostei, 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 quem gostava do jiquim Bota os fuziopuoc, quem gostava do jiquim E se brechar, é aço, é só deixar subir Bota os fuziopuoc, quem gostava do jiquim Bota os fuziopuoc, quem gostava do jiquim A trampa do Salomão tá com saudade do jiquim Que 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 saudade do jiquim Obrigado.